Mamã Galina estava muito contenta, e seu filho cocorico. Mamã Galina estava muito bem, mas tenho que ir a colher leña. Cuidado com o gato pelado. Marra miau, dame meio biscoito. Ficou um biscoito muito grande. Ficou um biscoito muito grande. Ficou um biscoito muito grande. Gato pelado vai te papar de um bocado. Vou te papar de um bocado. Ficou um biscoito muito grande. Mamã, tenho medo. Achei! Ficou um biscoito muito grande. Legenda Adriana Zanotto